Música Aí tudo bem, eu sei que isso aqui é uma semifinal Quando eu tô rimando é pra elevar o meu astral Semifinal, eu sou um BRT aqui na moral Eu sou um BRT, espero ser o estado é terminal Eu não sou semidireto, eu ajudo com concreto Tudo que eu tô falando é sempre de papo reto Você não tá entendendo, eu tô na linha Estado seu é vegetativo, você só fala abobrinha Por isso mano, sabe que eu vou seguir te batendo E tudo que eu tô vivendo é tudo que eu tô escrevendo Por isso eu vou te dizer, eu vim pra matar Eu falei de abobrinha, você vai colher o que você plantar Então você tá olhando muito bem pro seu que tal Você sabe se o que você tá fazendo é real Tá entendendo o que eu falo, eu levo astral Não sei se isso é real, mas eu falei, vai tomar um pau Não vou tomar um pau, eu construo uma canoa, eu tô feliz Porque pro GB eu morro e eu casei a cicatriz Nessa batalha você vai sair feliz Na Rocinha, né, abobrinha, mexendo assim, eu sou raiz É a diferença disso aqui que a gente faz na falha Na verdade o meu corte é uma navalha É uma semifinal, eu acho tudo isso normal Pra você semifinal, pra mim mais uma só batalha Então não tem isso, é isso que você fez feio E dessa forma aqui você nunca vai ter respeito Conceito, por isso que eu sempre roteio Estação do BRT, GB ou outro tá no recreio Porque é uma brincadeira, tá na hora do lanche Mas, na verdade, você nunca foi avante E isso aqui é uma batalha de sangue Não é uma hora do lanche, eu tô na hora da punch É isso! Primeiro rato daquele jeito Chega o final, bagulho doido Gritou pra um, não grita pro outro Mófica gasta no bagulho, bagulho Mófica gasta Gritou pra um, não grita pro outro Parando só pra quem achou que foi GB FF família Massalim família Semaraz, Massalim 1 a 0 Antes de acabar tudo que vai Solta boto Vem, tropa, vem, tropa Só tem duas opções, então você vai escolher Vai morrer, vai matar Vai morrer Só tem duas opções, então você vai escolher Vai matar, vai morrer E vamos hoje, hein? Uou! Uou! Tá caindo de caralho Rocinha, caralho A Rocinha é domingo, mas é como quinta-feira Isso aqui é um TBT O GB ou outro vai perder Hoje, vou botar pra voar e vai ser de CDC Eu não sou um PQD Mandei esse MC e foi para a PQP Ele vai atropelar, ele é um BRT Eu sou milionário e não sou BRT Entendeu? A diferença entre nós A minha voz eu ouço, mas eu faço dessa forma E a boca de valores Eu construo e derrubo essa porta Na tabela Já disse que eu sou da tabela Cara, nessa nivela Se a vida pode me fechar a porta Quando é lado que nós pula a janela Tipo, eu tô tentou Você não tem, mas isso é um jogo Isso aqui é uma semifinal Mas se isso é uma final, eu sou um jogo Sabe gol Que pipoca, por isso você é um idiota E sinceramente, mano Sabe que eu vim pra matar Tudo bem, você falou que você é Babigol Fica quietinho com o pedro Vai tomar no teu lugar Aí, tá entendendo que eu tô te batendo Por isso, meu mano Sabe que agora você é moleque Eles falam que se eles me fecham a porta Não tem problema Eu vou pular minha kitnet Tá entendendo? Por isso, meu mano Sabe que agora eu vou passar Por se não sou um trem Sabe que eu já tô te batendo, meu mano Eu sou um xamã Eu não sou da group, tem? Você tá escutando esse beat Por isso, meu mano Agora poupita Aonde eu sou criador Não gosta de racista Aonde eu só queria se mentir Mas acaba pra dar vida Barulho pra essa batalha, família E é isso Gritou pra ONU Grita porra pro direito Que começou, meu Barulho só pra quem achou Que foi Marcelinho, família E é isso Aquele espírito, meu Marcelinho Marcelinho começa Terceira aula De bagulho doido, meu mano Levanta a mão Que energia contagia Vem, tropa Que eles piquem Vem, cês tão ligando Solta a boca do mundo E já tá sentindo Vem, pôs E aí Se o que você precisa É isso Eu já tô sentindo Eu já tô sentindo Eu já tô sentindo Ainda não Eu já tô sentindo Eu já tô sentindo Eu já tô sentindo Vivo pra caralho, só que eu tô vivando 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 Vivo pra caralho Vivo pra caralho